Tamo, que teve em trabalho de ginásio, se está disponível ou não para amanhã, e já agora na última conferência que tive consigo, deu uma prendinha de Luís Neto, se tem outra para nós também. Luís Neto vai jogar outra vez? É o último que eu digo. O Géni não está apto, não está apto. Teve ali um momento qualquer no jogo, vamos ver quando é que poderá recuperar, para este jogo está fora, o Dani está de volta, o que é um grande sinal. De resto, Santos Jusso continua igual, e portanto, é isso, basicamente é isso. Obrigado.